Na segunda edição, na última reportagem sobre o prêmio Melhores Empresas para Trabalhar na Paraíba, a gente conhece o diferencial da Elfa, o foco nas pessoas. A empresa ocupa a quarta posição no ranking com a meta de evoluir sempre. Para integrar uma equipe que tem seu lugar no ranking das melhores empresas para se trabalhar, é necessário o foco, mas não é só isso. Nesta empresa de venda de medicamentos, artigos hospitalares e gestão de estoque, entender quais os pilares que sustentam os mais de 30 anos de história é fundamental. Por isso, em boa parte da empresa, eles estão ali, para que não haja dúvida. A humanização na Elfa é um dos diferenciais. Aqui, o setor de recursos humanos é chamado de setor de gente. O grande diferencial da Elfa é colocar as pessoas no centro de tudo aqui dentro da organização. Por isso que a gente se propõe a ser uma área muito além do que era uma área de recursos humanos anteriormente. A empresa que tem base na Paraíba atua também em outros sete estados. Uma das marcas é crescer. Segundo o gerente de gente, a ideia é evoluir junto. Ele mesmo é exemplo disso. Hoje a gente é uma área que participa ativamente do planejamento da companhia, de decisões estratégicas que vão impactar tanto alguns aspectos financeiros como alguns aspectos também comportamentais ou nas pessoas da organização. Então, por isso que a gente se denominou como uma área de gente e não mais aquele RH que fazia simplesmente alguns processos burocráticos nas organizações. E não é o único. Mayara Guedes chegou em 2016 pelo programa de estágio. Hoje já é especialista de TI. Para a gente crescer e fazer melhor todos os dias, a gente tem que inovar. Então, a Elfa é uma empresa que possibilita aos funcionários, independente do nível, enquanto estagiário, aprendiz, assistente, analista, a inovarem. É aberta a ideias. Então, eu acho que isso motiva bastante, porque a gente sabe que pode deixar a nossa marca todos os dias e fazer parte desse crescimento. Os colaboradores, segundo a empresa, são valorizados em sua diversidade. A competência é o que mais importa. Recepcionar bem quem chega é a missão de quem está aqui há mais tempo. Tentar adaptar eles à cultura da empresa, mostrar para ele os benefícios que a empresa fornece, mostrar o propósito que a empresa tem, a visão, a missão. E a gente tenta dessa forma, para trabalhar todo mundo em equipe e juntos a gente tentar alcançar o mesmo objetivo, que é salvar vidas. Brindes, cartões de aniversário, boas-vindas, são pequenos detalhes que fazem a diferença na inclusão do colaborador, que por aqui entende bem a importância de estar no ranking Great Place to Work. A gente trabalha porque a gente sabe que realmente valorizar as pessoas, colocar as pessoas em primeiro lugar na estratégia, gera resultado para a empresa. Por aqui é sempre hora de evoluir. Mesmo sendo uma empresa de 30 anos, a gente sempre se atualizou, sempre olhou com esse olhar vanguardista para o mercado, no sentido da gente se renovar o tempo todo. Gosto muito de trabalhar aqui, espero conseguir trazer bem mais resultados aí durante mais alguns anos, quem sabe. Somos todos Elfa.